Música Ia Bocau, Comunidade Triloca, Reta Material Explosivo, Ia Toslara Comunidade Reta Material Explosivo, Ia Área Macadai, Suku Triloca, Posto Administrativo, Poucau Vila Ia Loron, Sanulo Resingida, Fulan Marsu Tinangne, não informa que era a polícia Ia Liga, Comunidade Reta Material Explosivo, Ia Liga, Comunidade Reta Material Explosivo, Ia Liga, Comunisões Pajuca, Luz Luni, Situasão Ia Acontece, Ia Comunidade Reta, Ia Dia 11 de Março 2024, Ia Osasini Danaran Francisco da Silva, Ia Idade 45 anos, Ia Liga, Ia Liga, Ia Área Macadai, Suku Triloca, Posto Administrativo, Poucau Vila, Município Poucau, Ia Tantia Material Explosivo, Ia Liga, Ia Liga, Ia Liga, Ia Liga, Ia Idade 12, Ia Informa que era a Comanda Esquadra Polícia Poucau, Comandante 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 Comand Segundo o comandante Pente, o município Baukau, o seu comandante atu labele muda material explosivo. O material explosivo sai-da-dito, o município da comunidade. Também tem raí, o município do português, o município do município Baukau. Hoje, o município muda, o município do município, mas informa da Autoridade Tanto Xchodas como Tereza, da OPS no marido, do comando Esquadra Sira, do comando Municipio Sira, da Autoridade de 상 Jerusalén e da Psí Folders, e também assegura que o Comando Geral da Polícia Nacional Timor-Leste orienta a equipe responsável da área da área para poder me ajudar. Enquanto material explosivo, a comunidade de Hamutu coautorna de suco OPS assegurá-la e a todos os laran que a gente tem Polícia Undade Especial e FOTI. Feliciano Venancio Belo, ZMN.